Eu sou a Juliana Segovia, sou membra, fundadora e atuante do coletivo audiovisual negro Quariterê e estou aqui como representante de um grupo que é formado por várias pessoas. O coletivo existe desde o ano de 2017 e nós nomeamos o coletivo como Quariterê porque é uma homenagem a um quilombo aqui do nosso estado de Mato Grosso chamado Quariterê que teve como líder Tereza de Benguela. Então a gente homenageia e também tenta dizer um pouco para que estamos aqui, para que viemos. Porque a nossa proposta é que sejamos um aquilombamento urbano com o pensamento das tecnologias de existência no hoje. Então o coletivo está aí para realizar produções audiovisuais, mostra de cinema negro. Já fizemos seis edições de mostra de cinema negro de Mato Grosso, sessões. Enfim, a nossa luta é pelo audiovisual matogrossense, não só no estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, mas para o Brasil todo. O coletivo audiovisual está aí enquanto esse grupo de profissionais negros entusiastas, homens e mulheres negros e negras. O coletivo audiovisual negro, no ano de 2019, realizou um curta-metragem, do qual nós nos orgulhamos muito, chamado A Velhice Ilumina o Vento. É um roteiro e direção de uma mulher negra, que no caso eu roteirizei e dirigi isso, mas esse curta é uma realização nossa, uma conquista nossa de maneira coletiva, porque foi uma equipe majoritariamente negra e com vários apoios de produtoras da nossa cidade. E ficamos muito felizes porque fomos, no ano de 2019, barra 2020, contemplados pelo edital Itaú Rumos Cultural, do qual conseguimos realizar a finalização desse curta e colocaremos ele aí para circular nesse ano. Às vezes a gente fica procurando alegria, igual o velho procurando o óculos perdido, sendo que ele está na ponta do nariz. Oh, Jesus, glória a Deus! E a todos os orixás, meu filho! Vamos ser felizes! Vamos poupar ele, vamos dançar! Estamos em um país com 53% da população negra, então a gente acredita aí no audiovisual como um instrumento de alteração de imaginários, de possibilidade de representação e lutas pelo direito da população negra desse país. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti